Estamos felizes em saber que agora você faz parte da família Banco do Nordeste. Para chegar até aqui, você provou que tem força e dedicação para alcançar seus objetivos. Esse foi o primeiro passo de uma jornada para um grande futuro. E é para te ajudar nessa jornada que a KPF foi criada há mais de meio século. Com a missão de proporcionar bem-estar no presente e no futuro, a KPF oferece um plano de previdência complementar, com segurança e flexibilidade, para que você e quem você ama possam ter oportunidades de escolha, contando com vantagens únicas no mercado. Renda vitalícia de aposentadoria para garantir bem-estar no futuro. Ganho imediato de 100% do seu investimento, com aporte em igual valor pelo Banco do Nordeste, condição que não se encontra no mercado. Segurança para você e sua família, hoje e no futuro, inclusive em caso de invalidez ou morte. Flexibilidade para aumentar o benefício ou para reduzir a contribuição quando o orçamento estiver apertado. Taxas mais atrativas que o mercado, com repasse de 100% da rentabilidade do plano para você. E tem muito mais. Linhas de crédito com contratação 100% online. Redução de imposto de renda com a dedução das contribuições para o plano até 12% da sua renda bruta anual. E várias opções de uso dos valores investidos em caso de desligamento. Viu só? Por que não dá para ficar de fora? Inscreva-se no plano CV1, acessando o QR Code que aparece na sua tela. E caso tenha alguma dúvida, entre em contato com os nossos canais de relacionamento. CAPEF. Seu plano de previdência.